O que é o Museu Brasileiro da Escolha? A cultura ganharam a companhia de painéis coloridos, traços e ideias vindos de várias partes do mundo. 16 estrangeiros estão entre os 51 artistas que produziram obras inéditas para a Bienal Internacional de Grafite, em São Paulo. No trabalho dos japoneses, grafiteiros de olhos puxados. Daisy, do Bronx, Nova York, homenageou São Paulo e seu Vale do Anhangabaú. Eu gosto, acho uma manifestação de arte bem interessante porque é mais acessível, né? Pra gente. Os brasileiros surpreendem, grafitando sobre placas de alumínio e até pastilhas de vidro, dessas que se usa para revestir parede de banheiro. Como o grafite é uma coisa muito atual, ele agora está sendo transportado para novos suportes. Então, tem assim, tridimensional, esculturas, vídeos, instalações, arte cinética, ótica. Ele está se expandindo de uma maneira assim inacreditável. Aqui, a arte urbana não está só nos muros. Está em carros, esculturas, bonecos enormes. Em montagens intrigantes como essa aldeia, onde os índios usam tênis e não abrem mão da tecnologia. Eu vejo grafite como uma manifestação social. Todas as obras, mesmo as dos estrangeiros, foram feitas aqui mesmo em São Paulo, especialmente para a exposição e mostram os diversos estilos de grafite. Este painel, por exemplo, tem traços primitivos que lembram aqueles desenhos das cavernas. Logo ali ao lado, um outro painel bem diferente, cheio de realismo. Mas o que define se uma obra é grafite ou não, não é técnica de pintura, nem tema. É a história do grafiteiro. Um grafiteiro não sai de uma galeria. Um grafiteiro sai da rua. A rua é a galeria. Essa é a história do grafiteiro. De onde ele vem? A história dele é da rua. A história dele envolve contravenções artísticas, mas isso faz parte da história de cada um. A exposição fica no Museu Brasileiro da Escultura em São Paulo até o dia 17 de fevereiro. E lá na nossa página na internet você confere outras informações sobre os artistas e tudo sobre essa Bienal. Então é só entrar em g1.com.br barra Jornal Hoje.